Também pedi com você Pode ficar à vontade e abraçar teu amigo aí do lado É gostoso Amizade sincera É um santo remédio É um abrigo seguro É natural da amizade Um abraço, um aperto de mão Um sorriso Por isso se for preciso Conte comigo Amigo disponha Lembre-se sempre que mesmo modesta Minha casa será sempre sua Amigo Amigo Os verdadeiros amigos Do peito de fé Os melhores amigos Não trazem dentro da boca Palavras fingidas Ou falsas histórias Sabe entender o silêncio E manter a presença Mesmo quando ausentes Por isso mesmo Por isso mesmo Apesar de tão raros Não há nada melhor do que um grande Amigo 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 Os verdadeiros amigos Do peito de fé Os melhores amigos 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 Não há nada melhor do que um grande Amigo 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 Por isso se for preciso Conte comigo Amigo disponha Amigo disponha Amigo Lembre-se sempre Que mesmo modesta Minha casa será sempre sua Amigo Amigo